Fala, fala pessoal! Tudo bom? Passando para dar uma notícia maravilhosa. Para você, que é daqui do Estádio Goiás, da Grande Goiânia, a Vestical Treinamentos, em parceria com o Desbaixante Bélio, nós estaremos promovendo um dos maiores eventos de tiro tático, exclusivamente para mulheres. TPM. Tiro Tático para Mulheres. Um curso exclusivo será, aqui em Goiânia, serão mais de 50 livrados. Quais os calibres? Diversos. E as mulheres terão acesso a armamentos de última geração. E será um curso completo, com duração de 8 horas. Tanto aula teórica, quanto aula prática. Tudo no stand, fazendo um evento fantástico, voltado exclusivamente para você, mulher. Então, se você estava esperando a oportunidade para ter familiaridade com armamento, então chegou. A hora é agora. Vai acontecer agora, no dia 31 de outubro, em comemoração ao mês rosa. Vai acontecer às 9 da manhã, até às 5 horas da tarde. Eu posso te passar mais detalhes através do nosso WhatsApp. Nosso prefixo é 62995010160. Junta aí as mulheres, divulga para os seus grupos, para que você possa ter acesso aos armamentos e se familiarizar, para que você possa se defender. Tá bom? Um forte abraço para você e aguardo pela sua presença. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho